Super promoção de carnaval, curso de criação de serpentes de R$ 4.000,00 por apenas R$ 3.500,00. Assista a nossa live dia 20 às 19 horas e você vai ver a palavra-chave para obter esses R$ 500,00 de desconto e ainda concorrer a um curso totalmente gratuito. Promoção até o dia 10 de março.